Meus queridos amigos, é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui no Instituto Vida Bezerra de Menezes e poder privar da amizade, do carinho e da alegria de todos vocês. É sempre muito bom. Agradeço a Deus pela oportunidade, a Jesus nosso Mestre e a doutor Bezerra de Menezes que tem inspirado vocês nesse trabalho tão belo de divulgação, de acolhimento à vida, de apoio às gestantes, às crianças, enfim, a todos que precisam de ajuda. Nós vamos hoje falar sobre Francisco, emissário do Cristo. E para nós iniciarmos, nós vamos ler uma poesia que é de Júlio Diniz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Está no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Eu acho que pode até diminuir um pouquinho o volume, se vocês quiserem. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus o via. Filho meu, faz-te expôs. Da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, benção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso em coração, em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Bom, meus amigos, não precisava nem falar muita coisa, depois de uma poesia tão bela, não é? Que nos ensina tanto sobre Francisco. Nós vamos usar algumas imagens do filme Clare e Francisco, uma produção católica para a TV, com 3 horas e 20 de duração. É uma das melhores biografias em vídeo que eu já conheci de Francisco de Assis. Então, vamos lá. Não vamos poder falar muito, porque o nosso tempo é curtinho, mas a gente já tem uma palestra sobre Francisco de Assis, com 2 horas e 20 de duração. É um mini seminário, onde a gente explora com mais informações, trazemos mais informações e mais lindos casos de Francisco de Assis. Vamos falar apenas de alguns deles na noite de hoje. Bom, vocês sabem que o nome dele, na verdade, é Giovanni de Pietro de Bernadone, depois o seu pai não concorda, pede para mudar para Francesco, se liga francês, ou francesinho em italiano, e ele nasce no distante ano de 26 de setembro de 1182, no século XII, não é? E vai retornar ao mundo espiritual no dia 3 de outubro. A nossa querida igreja católica celebra no dia 4, porque o dia que ele foi sepultado, mas ele desencarna no mesmo dia que Allan Kardec, o missionário, ou esse outro missionário de Jesus, vem à terra, não é? Nós sabemos, Allan Kardec também é de 3 de outubro. É filho de um rico comerciante de tecidos, Pietro de Bernadone de Morricone, e de sua esposa, Pica ou Picaline, Bernard Borlemon. Vocês sabem que havia, naquela época do período feudal, disputas entre as cidades. E no ano de 1902, 1202, ele se alista para a batalha contra a cidade vizinha de Perúngia, que é bem próximo de Assis, eles vão perder a batalha, Francisco é preso com alguns amigos, vai passar muita fome, muito frio no calabouço, quase um ano preso, mas como sua família tem posses, consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta a Assis. No ano seguinte, aliás, ele vai ficar quase um ano doente. Alguns especulam que foi malária, outros trazem outras informações de doenças digestivas, enfim, mas, Divaldo Pereira Franco, no seminário belíssimo sobre a vida de Francisco de Assis, vai dizer que ele passou um ano acamado com depressão. Ele não encontrava mais alegria nas festas, nas baladas, nos amigos de festas, mas, ele vai, naquela noite escura de quase um ano, passar pela depressão iniciática, ou seja, mudar de vida, perceber realmente o brilho das estrelas, e descobrir que a sua missão era ser um emissário do Cristo, e vai viver o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes, para os nossos irmãos católicos. Ele é um homem cristianíssimo, porque ninguém imitou Jesus de Nazaré como Francisco de Assis. Nós sabemos das duas maiores virtudes de Francisco, curiosamente, são também as duas maiores virtudes da doutrina espírita, a caridade e a humildade, que são o oposto do egoísmo e do orgulho, os dois maiores defeitos que nós trazemos ainda. E Chico Xavier vai dizer que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado, onde reclinava a cabeça em Jesus. Então, o carinho de Francisco por Jesus, não é de hoje, e alguns especulam que ele talvez tenha sido também o profeta Daniel, porque há descrições também que Daniel era médium, teve sonhos, etc., e ainda ele era conhecido por ser muito amado, como também João, um dos filhos do trovão, junto com o seu irmão Tiago. Nós sabemos do temperamento apaixonado, como Humberto de Campos, por Chico Xavier, no livro Bonova, vai falar sobre João, evangelista. No livro No Mundo Maior, os mentores de André Luiz vão dizer que Francisco de Assis, depois de Jesus, é o zênite na evolução da humanidade. Ninguém jamais alcançou evolução tamanha como Francisco, o sol de Assis. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da vida de Francisco. Bom, ele vai ter uma grande mediunidade. Vocês sabem que ele vai escutar pela primeira vez a Jesus entre Apulia e Espoleto, porque ele vai entrar no exército papal, a igreja na época tinha exército, que lutava contra Federico II. E no caminho, ele vai escutar uma voz. Quem te pode ser de mais proveito? O Senhor ou o servo? O Senhor. Então, por quê? Porque deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassal. E ele vai fazer, como Paulo, Saulo de Darço, não é? As portas de Damasco também vai exclamar. O que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde, volta para a tua terra e te será dito o que haverá de fazer. Pois deves entender de outro modo a visão que tivesse. Ele tinha visto um quarto com muitas armaduras, com muitas armas e ele entende que seria, então, um grande guerreiro, porque ele era rico, mas não era nobre. A sua família não tinha títulos de nobreza e ele, através das batalhas, poderia ganhar esses títulos que eram conferidos àqueles que batalhavam. E vocês conhecem o momento sublime depois dessa sua transformação, dessa grande depressão. Ele vai, inclusive, ajudar muitos pobres para reconstruir a igreja de São Damiano, vendendo os tecidos do seu pai por um valor um pouco mais baixo, ou mais baixo, a rigor. E ele, então, vai, diante de Dom Gui, do bispo da cidade, de todos que ali assistiam, ele vai entregar a riqueza, a sua herança e até mesmo as suas roupas. E, naquela hora, ele, envolvido pelas entidades superiores, vai dizer, Doravante, não direi mais meu pai, Pedro Bernadone, mas pai nosso que está nos céus. No ano de 1205, ele, então, na igreja de São Damiano, isso aqui foi até um pouquinho antes, antes da transformação, ele vai escutar a voz do próprio Cristo dizendo, diante desse crucifixo do estilo bizantino, que não é aquele Cristo morto, crucificado, mas morto, ele vai dizer, que vai escutar a voz de Jesus. Francisco, vai, reconstrói minha igreja, que encontra-se em ruins. Ele acredita, a princípio, que Jesus falava daquela igrejinha de pedra, de São Damião, que ele vai restaurar, a igreja de São Pedro também, e mais outra, não é? Mas, na verdade, Jesus estava falando da igreja católica, em sua época, que estava passando por muitos conflitos. Havia, naquela época, as indulgências, não é? Havia o perdão através de paga à igreja, e também, se você fizesse muitas penitências, a pessoa poderia encontrar também a salvação, mas, se você também fosse para a batalha, fosse para as cruzadas, você também encontraria o paraíso. Então, vejam, como a igreja tinha se desvirtuado completamente, e precisou que esse emissário de Jesus viesse para restabelecer todas as coisas. Mas, curioso que Francisco de Assis vai nos dar uma grande lição, ele jamais vai criticar a igreja, a revolução imensa que ele vai fazer, que até hoje nós colhemos frutos, não foi aquela revolução de criticar, de falar mal, de difamar, como muitos de nós fazemos, com o movimento espírita, com instituições espíritas respeitáveis, que fazem um grande trabalho em favor de todos, e a gente, às vezes, critica de maneira ácida, etc., promovendo a desunião, a fragmentação do movimento espírita. Francisco vai ensinar pelo exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. E ele dizia sempre aos frades que quando entrassem em igrejas, louvassem a Deus, e dizia aos frades, aos bispos, aos homens muito ricos, muitas vezes, vestidos de púrpura, com sapatos de escarpão, com as cidelas de prata, o Papa, com a coroa tríplice, cravejada de joias, quantas vezes ele vai dizer, a vós vos foi confiado uma missão, mas a mim me compete outra. E vai mostrar qual era a sua missão, fundando então a ordem dos frades menores, e vai pedir, como nós vamos ver aqui, que é a autorização do Papa Inocenso III. Antes disso, logo que ele está nesse momento de transformação, ele tinha muito medo dos leprosos, essa doença terrível, sobretudo na época que não havia tratamento, hoje há tratamento, cerca de um ano, tomando medicação, a pessoa consegue se tratar com sulfas, etc. Ele vai encontrar um leproso, que vai provocar aquele choque, mas ele lembra o que faria Jesus no meu lugar. E acolhe o leproso, que passava muito frio, dá-lhe a sua roupa. E naquela hora, ele abraça o leproso, lhe dá um beijo, e ele vai dizer no seu testamento, que aquele foi o momento mais importante da sua vida, porque ele vai ver, inclusive no rosto do leproso, a face de Jesus. Então, veja a grande transformação de Francisco, ao ponto de beijar o leproso, que a gente sabe que no Espiritismo, Eurípides Barçanufo também. Logo após a sua conversão, na sexta-feira da Paixão, de 1904, ele também vai até a floresta para resgatar um leproso que estava passando fome e sede sem que ninguém soubesse. Pela mediunidade, ele capta essa informação e vai lá, atende-o, aplica-lhe para a sess, curando a sua doença e beijando um leproso. Só missionários aqui fazem isso, né? Em 1209, ele vai escutar no Evangelho aquela frase que Jesus pede para irmos de dois em dois, sem levar ouro, sem prata, sem alforja, não é? Que deveríamos pregar o Evangelho. E ele vai perceber e dizer que é isto que eu mais quero de todo o meu coração. É anunciar o Evangelho como Jesus nos pediu. Em 1209, os frases vão ceder-lhe que era um aluguel, ele pagava uma cesta de peixes todos os anos, uma pequeniníssima igreja, muito pequenina, chamada Porciúncula. Pena que eu não trouxe uma foto para você, mas vocês encontram na internet. É bonita, pequenininha, menor aqui do que esse salão do Instituto Vida. Eu já estive lá em Assis, foi um dos lugares mais espiritualizados que eu já estive, na Porciúncula e também no Eremitério da Cárcere, o Eremitério onde os frases se recolhiam para fazer jejuns, meditação, orar por Jesus e por toda a humanidade. Então, em 1209, ele conhece Porciúncula, que é da igreja de Santa Maria dos Anjos, porque ele era muito dedicado a Maria de Nazaré. Mais uma prova que ele era, mais um indício que ele era João, o discípulo amado, a quem Jesus vai confiar a sua própria mãe. filho, eis aí tua mãe e ele vai cuidar dela até o final dos seus dias. E ele vai dizer, Deus me deu irmãos, porque como chegam a primeiro Bernardo de Quinta Vale, um homem muito rico, um verdadeiro príncipe, depois Freigídeo, Freilião, até que ele tinha doze companheiros com Jesus. Então, ele vai estabelecer que aquela ordem seria por três princípios dirigida. da pobreza, no sentido de confiança absoluta em Deus, de não guardar nada para amanhã, mas somente para o dia de hoje, porque Deus ia prover o dia de amanhã. É o pé da letra o Evangelho de Jesus. A obediência, no sentido de que a nossa vontade tem que não nos pertence, é propriedade de Deus. Como Jesus nos fala, eu não faço a minha vontade, mas a do meu Pai que está nos céus. E também a obediência, as regras, a igreja, Francisco sempre foi, se submeteu com muita obediência à ordem vigente. E a castidade, no sentido não só de não se consorciar, porque eram missionários que não poderiam ter famílias, mas a castidade no sentido da pureza, da beleza que ele via com todo o seu amor em toda parte. Então, a gente lembrar disso também. Para ser franciscano, tinha essas regras, mas ele vai criar também a ordem das irmãs clarissas, que começa com Clara de Assis e também vai para aquelas pessoas que já eram casadas, que tinham seus comércios, seus negócios, mas que queriam seguir o exemplo franciscano, ele vai criar a ordem terceira de São Francisco. Essa ordem terceira permite que você case, etc., desde que você siga as orientações do Evangelho, que você pague regularmente o dízimo e sim, que seja um bom cristão, um bom católico. em 1.210, então, ele vai encontrar o Papa Gregório Inocente III, desculpa, que não os recebe, não é? Aqueles mendigos que se aproximam ali vai dizer que vão pregar para os porcos e Francisco faz isso, vai para um pocilga e fica com seus irmãos. Mas aí, por intercessões, de Dom Guido, que era bispo de Assis e que conhecia Francisco, do cardeal São Paulo também, aliás, Paulo, ele vai, o Golino, o nome dele, ele vai interceder e, como é que se diz, o Papa Inocente III tem um sonho em que vê a catedral de São João de Latrão, a sede do papado, à época, não havia a Basílica de São Pedro, o Vaticano, vai ver um monge, um mendigo segurar com seu ombro a igreja de São João de Latrão que ameaçava ruir e ele, então, percebe que aquele mendigo era Francisco de Assis que iria restaurar os ideais cristãos. E, naquela dia que os bispos que estavam ali, os cardeais não querem aceitar, por que não segue outras ordens que haviam ordens também muito severas e ele, mas, olha, as regras, as regras são essas, são diferentes, são as regras do Evangelho e os cardeais diziam, mas, é impossível viver o Evangelho ao pé da letra, ele diz, olha, então, só podem ter duas explicações, ou, Jesus mentiu para nós ou o Senhor está equivocado. E, aí, não havia mais sofismas para combater a mensagem de Francisco, ele que havia renunciado a tudo, sobretudo, não é? Em 1209, vai para as cruzadas, vai, inclusive, encontrar um sultão que gosta muito dele, porque falava também francês e esse sultão árabe vai lhe dar um salvo conduto para Francisco visitar várias regiões, não é? Do Egito e outras, porque ele amava tanto a Jesus que ele queria conhecer a chamada Terra Santa, queria estar em Cafarnaum, queria estar na Samaria, em Jerusalém, para estar nos lugares onde Jesus esteve, não é? Então, em 1223, ele, as viagens eram muito longas e cansativas, não é? e ele vai chegar depois na cidade de Grétio, onde ele vai criar a figura do presépio, não é? Vocês sabem que o presépio é criação de Francisco de Assis, porque nós, muitas vezes, celebramos o Natal, o nascimento de Jesus com tantas outras coisas, não é? Com Papai Noel, com renas, com enfeites, com árvore de Natal, símbolos, na verdade, pagãos, nada contra, mas esquecemos da simplicidade da manjedoura, do nascimento de Jesus no berço de páreo, ao lado dos animais, não é? Enfrentando muitas adversidades, não sendo acolhida em nenhuma hospedaria, em nenhuma casa, e aí, o nascimento do Cristo é refeito, é ensaiado, não é? É encenado naquele local, naquela gruta, na cidade de Grétio, na Itália, e ele vai dizer, mais tarde, todas as terras são santas e todos os dias é Natal, então, Jesus tem que nascer todos os dias para a gente, não é? Ele vai conhecer, já conhecida a cidade, Clara de Assis, que também sente o chamado, não é? para o apostolado, e ela vai ser a Clara de nome e de coração. No domingo de Ramos, de 1912, então, ela faz a grande decisão da sua vida, sendo mais tarde seguida por suas irmãs, e até a sua mãe, não é? Vai se tornar também uma Clarissa, junto com as suas irmãs. Elas vão ficar numa igreja, não é? cedida, acho que pelos beneditinos, só me engano. E aí, também, vivendo a extrema pobreza, cuidando dos irmãos leprosos, não é? A grande mediunidade, Clara de Assis, ela orientava Francisco, e curioso que Francisco vai inaugurar o que mais tarde o Espiritismo prega, Allan Kardec defende, que uma nova revelação, para ser considerada ainda mais legítima, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, ela deve ser ministrada por diferentes espíritos, através de médiuns diversos, estranhos entre si, e sem estarem sob a mesma influência. E Francisco pede, então, ao irmão Maceu, outro frade, não é que vá até Clara e pergunte se ele deveria ficar na igreja, ou se deveria sair, não é pregando o Evangelho, toda a sua ordem, deveria fazer isso. Ele pede também a Maceu que pergunte a Frei Silvestre, outro médium extraordinário, que consultasse a Jesus. Ele próprio se recolhe em oração e quando Frei Maceu retorna com a resposta, ele já sabia, ele já tinha escutado do próprio mestre, que deveria anunciar a boa nova a todos os corações. Vai trazer exemplos de renúncia, é claro também, a sua gruta, a sua cama, era sempre a mais dura, a gruta não, o seu local de dormir, os franciscanos, é que dormiam em grutas, eram locais muito, de muito estoicismo, e ela dizia, basta-nos o amor do Senhor, e depois, doá-lo ao mundo em forma de oração. e ela vai receber o menino Jesus nos braços, como está no filme Clara e Francisco, num fenômeno de materialização de efeitos físicos, uma criança, não é? Realmente é materializada nos braços de Clara, é bonito, a gente não vai ter tempo de mostrar, vocês procuram depois, durante o passo eu posso colocar para vocês escutarem, tá? E algumas características, algumas virtudes de Francisco, o amor infinito, não é? inclusive como João, ele vai dizer que Deus é amor, não é? O que ele levou ao respeito, então o respeito é uma grande prova de amor, e ele respeitou sempre as igrejas, os irmãos animais, e todos os seres humanos, não é? A obediência, não é? Que nos conduz à disciplina, ele era muitíssimo austero na sua disciplina, ao ponto que um dia, não é? Freilhão, já vendo ele muito doentinho, quando ele já estava cego, nós vamos falar sobre isso, é, Freilhão pergunta, pai Francisco, é, eu conheço um homem que tem um jumentinho, o jumentinho já está velho, está muito doente, e ele o obriga a fazer tudo como se estivesse saudável e jovem, e Francisco pergunta, mas quem é este homem, Freilhão? Me diga para que eu o admoeste, para que eu chame a sua atenção, e aí Freilhão vai dizer, sois vós, meu pai, sois vós, aliás, ele pergunta, e o homem exporê o jumento, exporê-lhe de sangrar, e ele pergunta, quem é este homem? Sois vós, meu pai, vosso corpo é o jumento, ele já está cansado, já está velho, doente, e vós, sou tão rigoroso nas suas obrigações espirituais, naquela hora, ele abre os grandes olhos cegos, e vai dizer, perdoe, meu irmão jumentinho, não foi por mal, que assim eu procedia, e vai entoar, vai criar o cântico, o irmão jumento, não é? Um grande respeito pelo corpo, que nós todos devemos agradecer, e devemos valorizar, com a defesa da vida, desde a concepção, como a doutrina espírita nos esclarece, a sua coragem infinita, não é? Que lhe pôde proporcionar, a renúncia de tantas coisas, da opinião alheia, não é? Sendo chamado de louco, como foi acusado muitas vezes, a simplicidade, que a ordem dos frases menores trazia, não é? Que nos ajuda a encansar a paz, então a paz também, fruto do amor, da simplicidade, a sua serenidade, não é? Há um momento, que ele está capinando o seu jardim, e Frei Leão pergunta, Pai Francisco, se o senhor soubesse, que iria morrer amanhã, o que você faria? Ele vai dizer, continuava capinando o meu jardim, é estar muito, é, bem e em comunhão com Deus, para agir assim, não é? Se nós soubéssemos que iríamos desencarnar, daqui a seis meses, a ave maria, ficava todo desesperado, não é? E ele não, sereno, continuava capinando o meu jardim, não é? A sua humildade, ele sempre foi muito humilde, não é? Vocês sabem disso, se comparava a um franguinho preto, não é? Inclusive, ele tem um sonho, quando se vê como uma galinha, com muitos pintinhos, e os pintinhos, eram tantos, que não dava conta dela cobrir, com as suas asas, eles poderiam ser pisoteados, ele percebe, que aquele sonho, indica, que a ordem dos frades menores, havia crescido tanto, que ele deveria buscar ajuda, e ele vai confiar, não é? Pedir ajuda, ao cardeal Ogolino, que vai colocar sobre as mãos da igreja, a ordem dos frades menores, dando orientação, também, não é? E outro momento, em que Maceu, que era muito inteligente, um homem muito bonito, falava muito bem, não é? Vai perguntar, mas eles estão caminhando, e ele estanca e pergunta, mas por que a ti, Francisco? Por que todos desejam te ouvir? Desejam estar contigo, querem estar contigo, te ouvir? Se tu não és belo, tu não és rico, tu não és nobre, tu não és homem de ciência, por que, Francisco, todos querem estar contigo? E ele vai dizer, não é? Baixando os olhos, dizendo, é porque os olhos de Deus, não encontraram criatura mais vio, servam mais inútil, e me utilizam para confundir, a força e a beleza, a riqueza e a nobreza, para que todo homem saiba, que a virtude vem de Deus, e não da criatura, não é? Então, a sua extrema humildade, em vários momentos, não é? Ele vai ter, demonstrar a sua grande, verdadeira mesmo, como nós sabemos, a caridade, que dispensa comentários, não é? Ele esmolava até, para ajudar os necessitados, a confiança irrestrita, na providência divina, e a doçura de Francisco, vai ser um dos primeiros ordens, a utilizar a expressão, fraternidade, não é? Conhecer, conhecer todos, como irmãos, e a alegria, Francisco era muito alegre, ele vai citar 19 vezes, a alegria como virtude, no seu testamento, vai pedir aos frades, para estarem sempre alegres, porque isso, Francisco defendia, nos deixava salvo, da influência, de espíritos maus, que eles chamavam, época, de demônios, então, estava sempre nutrindo a alegria, e pedia que os frades também, não é? Quando percebesse que ele estivesse um pouquinho, não é? Mais quietinho, que o envolvessem com a alegria, com os cânticos, que os nossos irmãos franciscanos, como o nosso querido Jaime Lopes, foi um dia, mas ele continua com o espírito franciscano, não é, Jaimezinho? E, ele vai nos ensinar também, la perfeita letizia, a perfeita alegria, a perfeita felicidade, ele está caminhando com o freleão, no pasto, eles estão retornando, de muito longe, da chamada terra santa, passando muito fome, muito frio, e ele vai dizer, freleão, cordeirinho de Deus, ainda que eu desse exemplo, de santidade na terra, que eu devolvesse a vista aos cegos, levantasse os paralíticos, ressuscitasse os mortos, escreve, não está nisto, a perfeita alegria, daqui a pouco, ele vai dizer, freleão, ovelhinho de Deus, ainda que eu soubesse, todas as línguas, e todas as ciências, e se conhecesse, o segredo das consciências, escreve, não está nisto, a perfeita alegria, daqui a pouco, mais uma vez, ele vai dizer, freleão, ovelhinha, ainda que eu falasse, a língua dos anjos, se soubesse, o curso das estrelas, a virtude das ervas, se me fossem revelados, todos os segredos da terra, dos animais, das águas, escreve, não está nisto, a perfeita alegria, ainda que eu soubesse, pregar tão bem, que convertesse, todos os incrédulos, escreve, não está nisto, a perfeita alegria, quando chegarmos, a igreja, inteiramente molhados, e sentindo muito frio, cheios de lama, e aflitos de fome, e o guarda, não nos reconhecesse, se suportarmos, tal injúria, tantos maus tratos, sem nos perturbarmos, e sem murmurarmos, contra ele, escreve, nisto, está a perfeita alegria, então, olha a humildade, Francisco de Assis, não é mesmo, que fosse maltratado, até pelo, 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 vigia, como aconteceu, não reconheceram, não é, porque ele ficou 18 meses, na chamada Terra Santa, não é, visitou a Espanha, a França, e eu de alguns lugares, também o Egito, então, a gente sabe, que ele quando chegou, não foi reconhecido, e aí, a sua oração, algumas também, das suas práticas, os jejuns, jejuava muito, não é, o estoicismo, eu devia ter trazido, o slide, onde a gente, eu bati uma foto lá, quando você vai ao Emetério del Cárcere, tem um local, onde tem, o local, onde Francisco dormia, e ele dormia na pedra, meus amigos, é ali um local, com pedras duras, não é, espontudas, não chegam a cortar, mas, ele dormia, na pedra, ao relento, muitas vezes, em suas viagens, não é, e estava sempre, então, aquele homem, com aquele vigor físico, porque, o Emetério do Cárcere, é muito alto, Assis, fica no alto da montanha, e imagine, você carregar pedras, como, eu fui até a igrejinha, de São Damiano, não é, e aquele homem, carregando pedras, para reconstruir, para o Emetério do Cárcere, a gente fica cansado, para ir de carro, a gente fica cansado, de tanta voltinha, que faz, porque é muito alto também, é um lugar belíssimo, a natureza verdejante, uma espiritualidade, temos ali, a pedra, e a cruz, onde ele celebrava, algumas estátuas, de Frei Maceu, e de Francisco, olhando as estrelas, é um lugar belíssimo, visitamos com algumas amigas, quando tivemos a oportunidade, de ver Fernanda, e de estar na Europa, e o vigor moral, sobretudo, a força de vontade, de Francisco de Assis, era talvez, inigualável, algumas regras, da ordem dos frases menores, vocês sabem, que ele sempre comparava, com Jesus, ou com o antigo testamento, ele vai no Monte Colombo, que é considerado, o Monte Sinai, para os franciscanos, ele jejuou, e orou por 40 dias, e ditou a Frelião, a ordem, as regras, da ordem dos frases menores, que foi depois alterada, não foi, não foi, é bulada, não foi formulada a bula, porque eles mexeram, contra a sua vontade, João da Marca, era um frade, que vai pedir, se podia levar, seus livros, os livros, naquela época, eram muito caros, nós não tínhamos a imprensa, e Francisco vai dizer, não, meu filho, aqui basta o Evangelho, e o crucifixo, eu também tive a tentação, da, 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 da ciência, e me foi revelado, não é, como está no Evangelho, a voz, vos foi dado conhecer o reino de Deus, e seus mistérios, enquanto a outros, ele é ensinado por parábolas, não, a viagem à Terra Santa, nós já comentamos, quando retorna, encontra tudo mudado, Frelias havia tomado a frente, sucedendo Pedro Catani, que ficou pouco tempo, e Frelias então alterando, eles agora tinham lugares, onde estavam cedidos, pelo protestado, eles também estavam, estudando para combater os heréges, havia uma guerra contra os heréges, contra os cátaros, não é, vocês sabem que aconteceu na Idade Média, e, Francisco chega, fica muito, banquetes faustosos, para os frades, e ele fica muito contrariado, e vai, não é, muito triste, conversar com Clara de Assis, e ela vai dizer, mas Francisco, nós somos completamente pobres, nada nos pertence, nem a ordem Francisco nos pertence, quando ele percebe isso, ele fica em paz, porque a ordem também não lhe pertencia, não é, e vai continuar, pregando, levando a sua mensagem, depois, quando os frades pedem, para que ele traga novas regras, porque as regras eram consideradas muito duras, e realmente são muito duras, não é, ele vai subir novamente ao monte, e jejuar muito, e vai trazer as novas regras, quando chega, não é, e vão mostrar, vai mostrar as regras, os frades não concordam, o Frei Elias também, não acha correto, porque era o Evangelho ao pé da letra, era a repetição do Evangelho, e aí, ele vai dizer, não te falei, Senhor, que eles não acreditariam, e num fenômeno de voz direta, que o Espiritismo nos demonstra, a mediunidade de efeitos físicos, as pessoas que estavam ali, vão escutar uma voz dos céus, dizendo, Francisco, não há nada na regra que seja teu, quero, portanto, que esta regra seja observada, letra por letra, eu sei até que ponto vai a fraqueza humana, e até que ponto quero ajudar-vos, deixem, pois, a ordem, os que não querem observá-la, então, vejam, vão escutar a voz do próprio Cristo, e alguns dos muitos lindos casos, ele dizia aos frades, eu casei com a dama mais bela, e mais detestada da cidade de Assis, e eles que conheciam todas as moças, vão perguntar, mas quem é essa moça que você casou, Francisco? E ele vai dizer, é com a dama pobreza, não é? Estava casado com a dama pobreza, outra vez, quando ele logo, quando se converte, ele vai então caminhando pelas estradas, sem dinheiro, naquela roupa humilde, e alguns bandidos, não é? perguntam, quem vem lá? E ele responde, cantando, é o arauto do rei, eu sou o arauto do rei, o mensageiro do rei, quando os bandidos o encontram, dão-lhe uma surra, e dizem, mas que rei miserável, que tem um arauto tão vagabundo, tão sem nada, não é? E lançam-no em uma cova, e havia neve já, e ele vai lembrar de Daniel, que alguns acreditam que era ele, na cova dos leões, e vai dizer, irmã Neve, você é tão fria, não é? E vai escalar as rochas, não é? as paredes, até os dedos sangrarem, não é? Encontrando, então, o lado externo. Teve um momento que Francisco teve tentação de abandonar tudo, quando os frades não querem aceitar as regras, e mudaram tudo, ele vai experimentar o momento de tentação, alguns até defendem, não é? que teria também outros motivos, mas Francisco, então, vai sentir a vontade de largar tudo, porque estava sendo inútil o que ele fazia, já que deturparam todas as regras, e ele, então, percebendo que estava sob uma tentação, desnuda-se, e lança-se num grande espinheiro que havia naquele local. Nós estamos em Assis, e lá no local, hoje, são plantadas rosas, que não produzem espinhos, e vão dizer que naquelas rosas, onde Francisco havia se lançado, nasceram flores, e ele vai ficar, não é? Jesus vai dizer, vai ficar tão feliz com que ele não desiste, vai dizer, Francisco, o que você deseja? E ele vai dizer, Senhor, vejam, ele podia pedir o que quisesse a Jesus, e olha o que ele vai pedir, Senhor, eu quero que aqueles que chegarem, sinceramente arrependidos, na porciungla, na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, recebam o perdão de todas as suas ofensas, o perdão pleno, e Jesus vai dizer, sim, Francisco, eu concordo, mas pede que ele vá falar com o Papa, o Papa Innocencio III já havia desencarnado, o Papa Honório IX assume, e logo no início, quando ele estava ainda recebendo a visita de muitas, muitas personalidades importantes, o Papa, naquela época, era o Senhor do Mundo, conhecido, não é? Então, Francisco pede uma audiência, e vai dizer, vai pedir a ele, para que instituísse o perdão, para aqueles que fossem a igreja de porciungla, e o Papa, não é? tem como se fosse ali um impulso, e vai dizer, sim, eu concordo, mas como os outros bichos ficaram desesperados, porque, como é que eles iam continuar ganhando dinheiro, com as indulgências, e ninguém mais ia querer ir para as cruzadas, porque agora podiam ser perdoados, se fossem a porciungla, e aí o Papa vai dizer, não, mas só um dia do ano, qual o dia da festa de vocês? Ele vai dizer, 2 de agosto, então, aqueles que forem, no dia 2 de agosto, receberão, não é? a indulgência plena, a plenária de todos os seus pecados, se tiverem sinceramente arrependidos, curioso, que eu estava participando de um evento espírita, viajando com um outro expositor médio, ele visitou a porciungla, essa igrejinha pequena, e ele não sabia da história, ele vai dizer que quando entrou, viu vários espíritos, atendendo as pessoas, e tirando como manchas, do corpo espiritual, das pessoas que ele entrava, e ele achou aquilo curioso, não sabia explicar, quando ele falei da história, eles, ah, então deve ser o perdão, não é que o Francisco pediu, não é? todo mundo vai ficar com vontade de ir lá para a porciungla, mas vale a pena mesmo conhecer, não é? vale a pena fazer esforço, economia, e ir para lá, não é? então, e vai também depois a igreja instituir, dia 2 de novembro, o perdão para os mortos, não é? ele vai criar o preservo, nós já falamos, e ele vai adquirir na viagem, a chamada Terra Santa, uma doença chamada tracoma, uma doença contagiosa, na vista, e que se não fosse tratada, poderia comprometer a vida da pessoa, e Francisco se submete ao tratamento, o tratamento que havia época, era queimar-se os olhos com ferro em brasas, ligeiramente curvo, queimando até quase as orelhas, o que deixava a pessoa cega, ele se ajoela diante do médico, diante do donguido, em Assis, cercado pelos seus irmãos frades, e quando tem aquele instrumento, se aproximando de seus olhos, Francisco não abjura, ele não reclama, ele não lamenta a sua condição, mas ao contrário, vai dizer, Benevonuto, Fratelo Fogo, bem-vindo, Irmão Fogo, por favor, seja gentil comigo, eu sempre o tratei também, e enquanto tem seus olhos queimados, por aquele instrumento, Francisco canta as virtudes do Irmão Fogo, que nos aquece, que nos alumia, Frélião, imaginando o seu sofrimento, desmaia, e ele vai dizer, Irmãos, por que fugis? Irmão Fogo não me machucou, e se for necessário, eu peço que ele me seja aplicado novamente, olha o que é alguém, em comunhão com Deus, com Jesus, e sem a revolta, porque dizem, Senhor, eu sou um missionário, como é que eu vou ficar certo? E aí ele vai perceber, ainda mais as claridades, do reino dos céus, no finalzinho da vida que isso acontece, faltavam dois anos para ele desencarnar, aqui também ele vai falar do Irmão Rostinol, que estava cantando tanto, e ele querendo rezar, querendo cantar, e vai dizer, louva meu irmão, louva a Deus, e vai dizer que o Rostinol o venceu, no louvor ao Senhor, que ele não aguentou, ficou tanto tempo, o amor aos animais, ele é considerado o patrono da ecologia, a história do logo de Gubb, que estava atacando as pessoas, inclusive, ele vai conversar com ele, esse amor era tão grandioso, que ultrapassa, ultrapassa todos os reinos, e vai encontrar, então, o Irmão Lobo vai ser, praticamente, domesticado, e as pessoas alimentavam aquela fera, que se torna dócil, graças a Francisco, vai ter muitos momentos, inclusive, algo, me recorda Francisco Cândido Xavier, porque Chico tinha esse amor tão grandioso, também, que ultrapassava os reinos, um dia, ele tinha muitos gatos, muitos cachorrinhos, coelhos, uma série de animais, ele dizia até que muitos deles estavam mais evangelizados do que nós, não é? E ele, um dia, quando a sua família resolve, colocar veneno, para matar as formigas, que estavam, na pequena horta, ele vai lá, se ajoelha, coloca o rosto no formigueiro, e vai dizer, minhas irmãs, vocês têm que sair daqui, porque vai haver um formiguicídio, vão colocar veneno, vocês têm que sair daqui, e ele vai dizer, que as formigas foram embora, ficaram algumas poucas, e quando perguntaram, por que Chico vai dizer, é porque havia algumas que eram subversivas, não é? Sempre tem alguém mais atrapalhadinho, não é? Então, a gente sabe, não é? E ele, quando encontra os irmãos passarinhos, numa grande árvore, não é? Que parece que existe até ainda hoje, tem uma das árvores, é, tem até hoje, lá escorada, muito antiga, e ele vai naquele momento, em que há muitos pássaros, vai dizer aos irmãos frados, que estavam chegando, façam silêncio, para não incomodar os nossos irmãos passarinhos, e vai dizer, passarinhos meus irmãos, vocês devem sempre louvar, agradecer ao Criador, e amá-lo, pois ele lhe deu penas para vestir, asas para voar, e tudo que vocês precisam, Deus lhe deu um bom lugar, entre todas as criaturas, e lhes permite morar, na pureza do ar, e embora vocês não semeiem, nem colham, não precisam se preocupar, porque ele protege, e guarda vocês, não é? Ele sempre muito ligado aos animais, mas quando via as ovelhas, lembrava de Jesus, o bom pastor, tudo ele associava a Jesus, não é? abençoava os animais, e no dia 17 de setembro, de 1924, no Monte Alverne, considerado o gólgota, para os franciscanos, ele, não é? vai dizer, quem estou, meu doce Deus, e quem sou eu? Um verme vil, e um serve inútil, então vai ter aquele momento, de comunhão com Jesus, depois de muitos dias, jejuando e orando, e ele vai, percebendo a presença do mestre, vai dizer, Senhor Jesus Cristo, duas graças te peço, antes da minha morte, que em vida eu sinta na alma e no corpo, o quanto possível, toda a dor que tu, Jesus, portastes, na área da tua paixão, que eu possa sentir no coração, o quanto possível, o infinito amor, que tivestes por nós, pecadores, ao aceitar livremente a cruz, naquela hora, um serafim de seis asas aparece, e Francisco recebe, as marcas do Cristo, os estigmas, as chagas, como é conhecido também, e pouco tempo depois, cerca de dois anos, em 3 de outubro de 1226, ele retorna ao mundo espiritual, desencarnou cantando, e pedindo que os frades cantassem, não é? E também, ouvindo a narração da Páscoa, do Evangelho de João, que muitos acreditam, que é o próprio Francisco, claro, prossegue a sua missão, e eles vão deixar, 200 mil seguidores, em sua época, vai nos revelar, emano no livro, Brasil, coração, aliás, A Caminho da Luz, A Caminho da Luz, aqui é um livro, que eu recomendo para vocês, é a melhor biografia, que eu já li, de Francisco de Assis, é da autora italiana, Maria Stico, ela já desencarnou, chama-se, São Francisco de Assis, da editora Vozes, e a gente vai, com a permissão, da Renatinha, colocar um vídeo, para ser a nossa prece, pode ser? Vamos pedir a Francisco, para fazer a nossa prece? O Jaime já autorizou, ali, é do filme, Clara e Francisco, não é, confiram, adquiram esse vídeo, esse DVD, é belíssimo, eu presenteio sempre, meus tios, meus familiares católicos, e é uma das mais belas, e fiéis biografias, de Francisco de Assis, chama-se, Clara e Francisco, essa é a capa do DVD, e ali, o verso da capa, contra a capa, não é? Essa é a capa do DVD, para aqueles que tiverem interesse, muito obrigado, meus amigos, pela presença de todos.